E agora a gente vai mostrar pra você o incêndio, o incêndio que assustou pacientes e funcionários porque ele aconteceu em uma unidade de pronto atendimento, é isso mesmo, em uma UPA de Sumaré. Quem vai dar pra gente os detalhes sobre tudo isso é o nosso repórter Carlos André. Bom dia, Carlos André! Como é que aconteceu tudo isso? Bom dia, Maurícia! Bom dia a todos que estão em casa! O incêndio começou por volta das 8 horas da noite e foi uma correria total, uma correria só, um susto só, né? De acordo com a assessoria de comunicação aqui da Prefeitura, da Secretaria de Saúde aqui de Sumaré, foi necessário a transferência de aproximadamente 22 pacientes por conta desse incêndio. O prédio foram dois cômodos, a parte elétrica atualmente do prédio está comprometida e agora pela manhã nós estamos exatamente aqui na frente da UPA do Jardim Macarenco em Sumaré e atualmente aqui está sem, como o Gat vai mostrar pra gente aqui, está sem energia o prédio, né? No momento, né? E o fogo atingiu dois consultórios aí. O atendimento, Maurícia, está sendo parcialmente, parcialmente, está sendo parcial, né? O prédio está sem energia, como eu disse, os serviços de atendimento médicos estão funcionando, algum serviço só, como vocês podem ver, as pessoas estão sendo atendidas, mas com dificuldade. O atendimento por aqui, Maurícia, é mais na parte da triagem, né? O atendimento. Então, com base nessas informações também, foi no dia, foi uma, ontem, foi uma correria total, né? Imagina o fogo numa unidade pronta de atendimento aqui de Sumaré e foi um risco total aí pra população. Agora, nesse momento, está parcialmente controlado. De acordo com a assessoria de comunicação aí da Prefeitura, ela não deu ainda um parecer de quando vai ser retomado totalmente o atendimento. Essa UPA aqui do Jardim Macarenco é uma UPA importante em termos de saúde aqui no município e, portanto, nós ficamos aí à espera de que toda essa questão seja solucionada até pra restabelecimento aí dos atendimentos aos pacientes aqui da UPA do Jardim Macarenco, que pegou fogo, repito, na última terça-feira, ontem, né, às 8 horas da noite. Voltamos com vocês no estúdio. Muito obrigada, Carlos André. Realmente, é uma situação bem complicada. Um incêndio em uma UPA, olha os riscos disso tudo, né? O que teria acontecido? O que teria causado esse incêndio? Até agora, de ontem pra hoje, a energia ainda não foi restabelecida. Como é que faz pra atender os pacientes? E a UPA, 24 horas, olha lá, é onde você corre numa emergência. É onde você corre pra resolver um problema papum. Coisa rápida, coisa que tá acontecendo e você não tem outra alternativa. E não tem uma resposta ainda. Atendimento parcial, sem energia, sem um motivo, né? Motivo que teria causado esse incêndio. Então, tem muita coisa aí pra ser resolvida para que a população de Sumaré possa realmente voltar a usufruir, né, do atendimento médico dessa UPA, que é tão importante para a cidade.